Você pediu a Deus para abrir. Uma porta pra você. Ele ouviu e me trouxe aqui como uma resposta. Através desse vídeo. Ele vai fazer na sua vida sete vezes mais. Ainda essa semana. Você crê? Curta esse vídeo e coloque nos comentários. Teu nome. Eu vou pedir a Deus. Que cumpra na tua vida ainda esta semana. Pega esse vídeo e compartilha com três pessoas ou mais. Deus eu te peço. Faça sete vezes mais na vida dessa pessoa ainda. Essa semana. Está selado a sua vitória. Se não me segue. Clica aqui em seguir pra mais vídeos. Pega esse vídeo com muita fé. Compartilha com três pessoas ou mais. Deus te abençoe.